O solinho é esse aí mesmo, Guícaro Bloquinho zero amor Fogo alto, fogo Atenção menina na frente do paredão Atenção menina na frente do paredão Atenção gostosa na frente do paredão Atenção delícia na frente do paredão Atenção novinha na frente do paredão Atenção gostosa na frente do paredão Com xerrecão, tu vai no chão Com xerrecão, tu vai no chão Com xerrecão, tu vai no chão Com xerrecão Uma praz da outra, no chão, no chão, bebê Com xerrecão, tu vai no chão Com xerrecão Ó a cuninha dos largos Com xerrecão, tu vai no chão Com xerrecão, tu vai no chão Dedo no volume, Diogo Paredão, RD Paredão, Felipe Atualizações Bruninho 41, Neguinho do Celta, Chefinho de Vogações Adeus, um pagodão, um pagodão Vá lá em casa que eu te trato como princesa Vá lá em casa que eu te trato como princesa Como uma bonequinha, uma Barbie, uma bebezinha de porcelanato Vá lá em casa que eu te trato como princesa Toma, toma madeira, toma, toma madeira Toma, toma madeira, toma, toma madeira Toma, toma madeira, toma, toma madeira Vim, lembra, balizações, essa é sua Toma, toma madeira, toma, toma madeira Toma, toma madeira, toma, toma madeira Toma, toma madeira, toma, toma madeira Maluquinha o som, toma madeira Essa daqui é de Machelli, de Fabricio Motto e de drama Ele se investe igual bandido, mas essa porra é boiola Ele se investe igual bandido, mas essa porra é boiola Ele se investe igual bandido, mas essa porra é boiola Ele queima no queima O agonia no lago na eleição Vai, 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 vai Ele queima no queima O solinho que preguina Ele queima ou não queima, torro no torro, ele queima ou não queima Torro no torro, queima ou não queima, a fábrica de assunto Ela passa lá na rua com o seu shortinho curtinho Ela passa lá na rua, as motos vai ficar na onda, véi Ela passa lá na rua com o seu shortinho curtinho Ó que onda aí, cara, ó que onda com o seu shortinho curtinho Ai que cozinho, que cozinho empinadinho Ai que cozinho, que cozinho empinadinho Ai que cozinho, que cozinho empinadinho Ai que Cozinho, que Cozinho, Pinadinho Equipe As Coisas gosta Vou apresentar a vocês o meu filho Wesley Bijão Viaja aí galera do guia Ó pai, meu pai, que parada, é o bucilãozinho dela, já é aquela onda do momento Ó meu pai, o bagulho tá doido, as coroas de hoje em dia só quer dar para os mais loucos Ó meu pai, o bagulho tá doido, as coroas de hoje em dia só quer dar para os mais loucos Que match gostoso, que soca gostoso Que match gostoso, que soca gostoso Esse mundo silãozinho tá gaiado, viu véi Preto Dan, fala aí meu filho, o que você está vendo Fala aí meu filho, o que você está vendo Ó pra aí meu pai, o tamanho da xereca descendo O tamanho da xereca descendo Isso, chegou o pancadão É um bloquinho sexy love pra bater no seu paredão Se liga aí ó, fala pra mim malvada Fala pra mim malvada, fala, vai, vai Me foda e gostoso Minha bucetinha na onda do bordo me faz eleirar Tirando, botando, socando com força Até me fazer gozar Que isso de de trindade Desciso em teu vulga, mas gosto muito Quando tu soca até minha bucetinha inchar Vai me fode Vai me fode LH do Grave A qualidade para seu paredão Vai me fode Vai me fode É puteiro, psico é puteiro É festa da árvore, tá? Só vai que trepa É festa da árvore, tá? Só vai que trepa Oi, é festa da árvore, baby É festa da árvore, tá? Só vai que trepa Trepa, 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 trepa Vai, vai, filha da puta Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Barbearia, espera Trepa, trepa, trepa É festa da árvore, vem É festa da árvore, tá? Tudo organizado, é putaria no paredão Trepa, 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 trepa Segura baixinho pra mim, segura baixinho Olha só o que aconteceu no meio do paredão, velho No meio do trepa, trepa, olha aí, psicoproduções No meio do paredão, olha que perigo A novia tá de quatro, procurando um brinco Procuro brinco, de quatro, mulher de quatro De quatro pra procurar o brinco, eu quero ver esse chicotão Procuro brinco, isso, ó pra lá, ó, ó Procuro brinco, segura é bosta, segura é bosta aí pra mim, vai Tô trajado de Siway, a blog tá de labela Hoje tem live em Salvador, se liga no type dela Trajado de Siway, a blog tá de labela Hoje tem live em Salvador, se liga no type dela Deixa ela na onda dela Deixa ela louca de whisky, ela é sua amiga dela Só elas, vai, vai, vai Deixa ela na onda dela Ela na onda dela Olha o swing de puto pra mim, deixa pra mim aí, ó Tigrinho, filha da puta Tigrinho, filha da puta Solta esse dinheiro que eu compro as quatro puta Solta esse dinheiro que eu compro as quatro puta Ai, quatro puta Quatro puta Ele é gato grave A qualidade para seu paredão Quatro puta Solta esse dinheiro, plataforma nova, véi Quatro puta Quatro puta Só tem esse dinheiro que eu compro as quatro puta Quatro puta Quatro puta Ó, você ama sua amiga, véi Você ama sua amiga Fala pra ela, eu te amo piranha Fala pra ela, eu te amo gostosa Te amo gostosa Ó, se tu ama sua amiga, então faz carinho nela Faça a mão da tchecadela A mão da tchecadela Faça a mão da tchecadela A mão da tchecadela É na proderade, véi É na amizade E aí, vai Faça a mão da tchecadela Isso, vai, vai, vai Faça a mão da tchecadela Faça a mão da tchecadela E aí, faça a mão da tchecadela Fica a mão da tchecadela Faça a mão da tchecadela Olha isso, eu ingro de puta, olha aí, ó Ela só quer dar uma chupadinha Inha, inha, inha Ela só quer dar uma pegadinha Inha, inha, inha Mas com o chiclean Fica soltinha Lá com o chiclean E canção Abri as pegadinha Que eu vou botar todinha Eu vou botar todinha Só com toda, véi Que eu vento toda Que eu vou botar todinha Eu vou botar todinha Olha só o madeirão entrando Olha a madeira entrando Que eu vou botar todinha Eu vou botar todinha Toma, toma, toma Toma, toma Chegou a pôr cadão Filho da puta Chegou o dono dos fluxos, velho É o bloco do interior, viaja Viciei que droga Num seu beijo foda Na sua pepeca rosa Calvogando na minha piroca 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 Essa parada não bateu, mudou meu nome, velho Calvogando na minha piroca Calvogando na minha piroca Calvogando na minha piroca Calvogando na minha... Vem aliviada, viu? Vai, 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 vai Calvogando na minha piroca Calvogando na minha piroca Calvogando Os me vejo que tá na pista, velho É o 244 toda vida Ó Nois é ratão, original Nois é ratão, original Na pista nois acelera e nois pepe que é pau Pau, nois pepe que é pau, pau Nois pepe que é pau, pau, pau Nois pepe que é pau, pau Vai, 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 vai Nois pepe que é pau, 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 pau Nois pepe que é pau, pau, pau Nois pepe que é pau, pau, pau Nois pepe que é pau, pau, pau Nossa CP que é pau, 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 ai Nossa CP que é pau, 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 pau Tá ligado que nós é ratão original, véi, toda a vida Nossa CP que é pau, pau, nossa CP que é pau, pau, pau Nossa CP que é pau, pau, coloca sua melhor roupa Que hoje o seu personal sou eu, viajou Passa o dia, passa a noite, menos a vontade de te fuder Toma um pré-treino, hoje é agachamento, bebê Vai fazer o que eu te disser, se aquece, senta no pau com tudo Sua vagabunda na cara é tapa, na costela é muro Senta no pau com tudo, senta, senta no pau com tudo Senta no... que putaria é essa aí, véi? Vai! Senta no pau com tudo, senta, senta no pau com tudo Senta no pau com tudo, senta, senta no pau com tudo Senta no pau... vai, 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 oi Senta no pau com tudo, senta, senta no pau com tudo Senta no palco, vai Senta no palco com tudo, senta, senta no palco com tudo Meu design é viagem, Gabriel Matos Maurício C.D. Z.L.M. do Grave, viagem Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tudo, a xereca pro bandido Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tudo, a xereca pro Danilo Rala a xereca num bico Rala a xereca num bico Que porcaria Rala a xereca num bico Rala a xereca num bico Rala a xereca Carreta pitbull Paredão pedrosa, salve Quando eu pego de jeito é uma zoada do carai A noite toda uma zoada do carai Quando eu boto tudo é uma zoada do carai A noite toda uma zoada do carai Ai, 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 ai Uma zoada do carai Ai, 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 ai É uma zoada do carai Ai, ai, quem de putaria é viagem, viu? Tamo junto toda a vida Vai, vai, vai Ai, 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 ai É uma zoada do carai É a versão do Danvo, não copia Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé Encher o tanque do carro E ir parar no cabaré Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé Encher o tanque da moto E ir parar no cabaré Que eu amo brega Eu moro no brega Eu moro no brega Toma porradeiro na tcheca Toma porradeiro na tcheca Toma porradeiro na tcheca Toma porradeiro na tcheca Toma porradeiro Vai, 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 vai Oi Toma porradeiro na tcheca 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 Toma porradeiro Galera do gueto Carreta James Sagiá Soneca Paredão Carreta Pitbull DNRL Caicão da X-Trem, Paredão Pedrosa Tamo junto toda vida É a nova geração, vagabundo Solta o solinho do bloco, um piquezinho dos faixas No máximo de respeito, aí pai É piquezinho que tu quer, vida Então vai tomando, vai tomando Isso, bebê, viaja, ó Aê, aê Eu com os amigos no meio do baile, a Glock no bolso e o lança pro ar Eu com os amigos no meio do baile, a Glock no bolso e o lança pro ar E na cara do crime ela quer, na cara do crime ela quer jogar E na cara do crime ela quer, e na cara do crime ela quer jogar Eu com os amigos no meio do baile, a Glock no bolso e o lança pro ar E na cara do crime ela quer jogar Fim jogar, fiz jogar, fiz jogar, fiz jogar, fiz jogar E na peça do velho ela vim jogar, fiz jogar, fiz jogar, fiz jogar LH do Grazi, a qualidade para seu paredão E na cara do crime ela vem jogar Chegou a estrela! Ela diz que tem 18, que menina violenta Faz o terço da metade do que as amigas não aguenta Ela diz que tem 18, que menina violenta Faz o terço da metade do que as amigas não aguenta Vou te dar um ass e vai mulher, então representa Senta que senta que senta, senta que senta, senta que senta, senta que senta Na piroca ela senta, senta que senta, senta que senta, senta que senta, senta que senta Na piroca ela senta, senta que senta, senta que senta Eu vim dia 160, o amor acabou, o dinheiro sumiu, a Putiane me deixou Já que ela me deixou, não quero saber de nada Eu vou meter minha saara, o detalhe na quebrada Eu vou comer chucã safada, dándo grau na minha saara Dando grau na minha saara, eu vou comer, comer A chuca safada eu vou comer, a chuca safada Dando grana nessa área eu vou comer, comer só na cabeça Pra mãe ela faz cara de santa mas na peça ela joga Quando ela ativa o combo de whisky ela se transforma Ela tá demais, no paredão ela tá demais No paredão ela tá demais Faz o passinho, joga o naipe, faz o passinho, passinho vai Faz o passinho, joga o naipe, faz o passinho, passinho vai Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Faz o passinho, joga o naipe, faz o passinho, passinho vai Faz o passinho, joga o naipe, faz o passinho, passinho vai Faz o passinho, joga o naipe, faz o passinho, passinho vai Faz o passinho, naquele naipe, na frente do RD paredão Hã, hã, balança o ombrinho, hã, hã, balança o ombrinho Na frente do paredão, vai mostrando seu passinho Ahn, ahn, balança o ombrinho Ahn, ahn, balança o ombrinho Choca, choca de broqueirinho Choca, choca de broqueirinho Vai mostrando o seu passinho Choca, choca de broqueirinho Daquele naipe que só você sabe Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, bate, soco, vira Bate o bumbum, vai, bate bandida Bate o bumbum, vai bate bandida Bate o bumbum, vai bate bandida Suco bate, suco vira Bate o bumbum, vai bate bandida Bate o bumbum, vai bate bandida Bate o bumbum, vai bate bandida Essa já virou, hein? Ela desenrola com a xereca Bate e volta, sua perversa Vai travando na minha porta Faz colega, joga checa Desenrola com a xereca Bate e volta, sua perversa Vai travando na minha porta Faz colega, joga checa Trepa que trepa, trepa que trepa Trepa que trepa, trepa que trepa Trepa que trepa, trepa que trepa, quase colega joga checa Trepa que trepa, trepa que trepa, trepa que trepa, trepa que trepa, trepa que trepa Quase colega joga checa, trepa que trepa, trepa que trepa, trepa que trepa Quase colega joga checa, trepa que trepa, trepa que trepa, trepa que trepa, trepa que trepa Chegou a estrela, ó Tá gravando essas coisas no show aqui E viagem Sou aquele vagabundo que você tava querendo De glock na cintura Sou aquele vagabundo que você tava querendo Faz o pix e goza dentro Faz o pix e goza dentro Faz o pix e goza dentro Ele é gato grave A qualidade para seu paredão E goza dentro Faz o pix e goza dentro Faz o pix e goza dentro Neto, por do centro E goza dentro Sou aquele vagabundo que você tava querendo De glock na cintura Sou aquele vagabundo que você tava querendo Faz o pix e goza dentro Brandão Telecom Faz o pix e goza dentro Faz o pix e goza dentro Faz o pix e goza dentro Via Telecom, então vem junto Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rober tão, 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 tão Para onde é essa, véi? Vai rober tão, 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 no chão Vai rober tão, 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 tão É o só que gravações, tá? Vai rober tão, 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 uh, 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 Eu sinto na sua piroca, eu fico na sua piroca Rebolo na sua piroca Bota na chota, bota, bota, bota na chota, bota Bota na chota, bota, bota, bota na chota, bota Bota na chota, bota, bota, bota na chota, bota Bota na chota, bota, bota na chota, bota Bota na chota, bota, bota, bota na chota, bota Bota na chota, bota, bota, bota na chota, bota Quando viu o fuzil ela pisca Quando viu a biota ela pisca Quando vem meu fuzil ela pesca, 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 pesca O dia e o dia vai acabar com tudo Toma vagabunda, piroca de bandido Toma vagabunda, piroca de bandido Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Toma nada, o barbeiro é do dói, véi Toma vagabunda, piroca de bandido 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 Se você fizer gostoso, eu te peço em casamento Se você deixar, eu casar lá dentro Se você passar, uma noite comigo Vai viciar no meu chato, vai querer ser meu marido Vai, 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 bandido Vai, vai, bandido Vai viciar no meu chato, vai querer ser meu marido Axel, paredão, FB, paredão RG, paredão Igor, bala, paredão Oficina, dono, não Red, black, paredão Vai, vai, bandido Vai viciar no meu chato, vai querer ser meu marido Para dessa, véi Ela tá com a pimenta na xerequinha Ela tá com a pimenta na xerequinha A culpa é de não choque E a piroca tá pro canto, eu vou fazer acontecer Deixa essa porra arder 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 E agora, e agora vai, vai, vai Não para, 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 não para Quando eu chupo o pico do peito dela Quando essa chupa tá quase gozando Ela me pede completo Quando essa, quando essa, quando essa Ela me pede completo Só cavucada, cavou, cavucada Só cavucada, cavucada, cavucada Só cavucada, cavucada, cavucada Só cavucada, cavou, cavucada Na frente do paredão, estralo médio Só cavucada, cavucada, cavucada Só cavucada, cavucada E viagem Que porra de hotel, a moda agora é barato Na minha favela, perto do barato Na favela é tudo barato, meu choc Que barada é essa? Que altinha silencioso Vou te comer de quatro É agonia, é agonia, não para, não para, não para Vou te comer de quatro Vou te comer de quatro Vou tá da filado Vou te comer de quatro Vou te comer de quatro Não estou Ó por aí que onda, véi Tá eu lá no Instagram, né, passando réus Aí do nada eu tô vendo lá um tal onzinho Tal onzinho é o cara, tá falando que é o 01 do naipe O 01 do naipe, né Aí do nada essa onda ficou na minha mente Ó por aí maluquinhas as frases Ó por aí que onda Olha que onda, olha só que viagem Tô que nem um tal onzinho Onde eu passo metendo o naipe Tô que nem um tal onzinho Ó que viagem Chapado de uísque Metendo o naipe Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Já tô metendo o naipe Ele é gato grave Piripaque do Chaves A qualidade para seu paredão Já tô metendo o naipe Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Ela sabe que eu sou 244 Ela sabe que eu sou 244 Montou na minha garupa Sabe que eu sou ratão Montou na minha garupa Sabe que eu sou ratão Empina a bunda Pro seu ladrão Empina a bunda Pro seu ladrão Quando eu empino a moto Rala a bunda do chão Rala a bunda do chão Rala a bunda do chão Ó pra aí, Mihai Ó pra aí, Mihai Ela empinando a bunda Vem toda raladinha, véi Rala a bunda do chão Rala a bunda do chão Rala a bunda do chão Pega a visão nessa onda aqui, ó Eu levei a novinha pro hotel No meio da transa e o que ela me disse MB não aceita o dinheiro Não passa o cartão Só aceita o Pix Se fizer, manda o comprovante Pra mim ter certeza que caiu na hora Se fizer, manda o comprovante Pra mim ter certeza que caiu na hora Quer Pix, é? Quer Pix, é, mulher? Vou fazer o Pix O Pix O Pix Na taxota O Pix O Pix Zera da Bahia 075 gosta O Pix O Pix O Pix Na taxota O Pix O Pix Ó pra aí que onda, viado Ó pra aí que onda, viado O Pix O Pix O Pix Na taxota Eu vou descendo a ladeira Meu fuzinho na bandoleira Na camisa tem meu vulgo Chucotrita, minha pistola Do exacesso da manteiga Ela brota Vem na beira Vem cá gosta Vem cá gosta É outra putaria, véi Puxa a traga Prende e solta Pode alucinar Faz do horro e com a joxota Puxa a traga Prende e solta O horro e com a joxota Ela puxa, ela traga Ela prende e solta Ela pode alucinar Faz do horro e com a joxota Ele é a gato grave A qualidade para seu paredão Prende e solta Pode alucinar Vai, vai Ela puxa a traga Prende e solta Pode alucinar Faz do horro e com a joxota Puxa a traga Vem de Vai, mulher, vai, mulher Puxa a traga, prende e solta, pode alucinar, faz o rolê com a chota Puxa a traga, prende, ó pra aí que putaria, véi Puxa a traga, prende e solta, pode alucinar, faz o rolê com a chota Puxa a traga, prende, maico pagodão Seria possível reviver um amor, estando ele quase morto Tão previsível, eu tão preso a você, te vendo achar graça em outro O amor não morreu, só morreu você e eu Em mim ainda vive, quem você já apodreceu Amores que nascem e que morrem devagar Se não tiver um alimento Seria o amor um estado de espírito Que vem e passa com o tempo O amor não morreu, só morreu você e eu Em mim ainda vive, quem você já apodreceu Mesmo momentâneo eu já o eternizei Sempre tenho alimentado Entre as linhas do universo ainda te vejo, eu confesso Quem dá-me encontro enfeitiçado O amor não morreu Só morreu, só morreu você e eu Em mim ainda vive, quem você já apodreceu Parararara 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 No palco a emoção me invade Canto a milha história saudade Alegrias e tristezas é assim que a vida segue No peito o amor pela música é fogo que não apagará Eu sigo o caminho da música, minha paixão As notas e versos são minha estressão Na melodia sertaneja encontro meu lar Viver de cantar é meu destino, vou sempre acreditar No palco a emoção me invade Canto a milha história saudade Alegrias e tristezas é assim que a vida segue No peito o amor pela música é fogo que não apagará Eu sigo o caminho da música, minha paixão As notas e versos são minha expressão Na melodia sertaneja encontro meu lar Eu jurei pra mim mesmo que você já não fazia Parte da minha vida como antes Jurei que em cada olhar dos seus olhares Seus olhos não passavam de simples faróis distantes Eu jurei não notar que a sua ausência Trouxesse a solidão como visita Que o constante medo que eu tinha do escuro Era só o medo de te perder de vista Jurei que as tuas juras de amor iam durar Jurei sentir verdade ao ouvir você jurar Olho pro estrago e logo trago a conclusão Meu coração jurou não mais se amar Eu te jurei amor E tudo acabou Eu te jurei amor E tudo acabou Eu te jurei amor 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 O meu coração acelerou No barco de doja rubá Eu me apaixonei E se fazer legal a subir Vem dançar comigo Na rota desse amor Vem rebolar balançar Que for quero te amar Viu E nesse forro a gente vai se encontrar Vem meu amor tão lindo Deslizar no meu olhar E meu amor dança Que se socorró, meu coração acelerou No batuque dos agumbas Eu me apaixonei, sei mais é legal Subi, vem dançar comigo Na rota desse amor Vem rebolar, balançar Que eu só quero te amar, viu? E nesse forró a gente vai se encontrar Vem meu amor dançar, deslizar no meu olhar Vem meu amor dançar Deslizar no meu olhar E meu amor dançar Que se socorró, meu coração acelerou No batuque dos agumbas Eu me apaixonei, sei mais é legal Subi, vem dançar comigo Na rota desse amor Vem rebolar, balançar Que eu só quero te amar, viu? E nesse forró a gente vai se encontrar Vem meu amor dançar, deslizar no meu olhar Vem meu amor dançar Deslizar no meu olhar